No céu, ele tem o que aqui ó? 51p1p, é o parâmetro da corrente de partida, ok? Ele chama Time Over Current Trip Level, ou seja, qual que é o nível do ajuste que ele permite que se ajuste. E aí ele tem dois ajustes aqui ó, ele tem 0.25 a 0.24 e ele tem 0.05 a 4.8. Então se você observar aqui ó, nesse caso específico, ele tem um range ó, setting range, que vai no mínimo de 0.25 a 0.24. Porém ele tem um outro range aqui, o relé tem dois range? Eu falei com você que o relé tem dois passos. Mas o relé tem dois ranges? Pode ter dois ranges, a depender de alguma modificação. Por que dois ranges? Olha só, o azinho ó, ele tem um azinho, aí normalmente o range de corrente de partida é por causa disso. Olha o azinho, o que é o azinho? Olha aqui embaixo aqui ó, A, para a corrente nominal igual a 5 amperes. B, para a corrente nominal igual a 1 amperes. Ou seja, o máximo e o mínimo do relé, ele pode variar a depender se o TC que eu estou utilizando é de secundário 5 amperes ou secundário 1 amperes. E claro, o relé de proteção, o sensor de corrente dele é para um TC de 5 amperes ou de 1 amperes. Ou seja, se eu estiver utilizando A, um TC de 5 amperes, ele vai variar o range dele de 0.25 a 24 amperes. Esse relé de proteção, o ajuste dele é secundário. Então, eu tenho que saber qual que é a corrente que está indo efetivamente para o relé, para eu saber qual que é o ajuste que eu vou fazer nele, ok? Então, ele varia de 0.25. Se eu estiver utilizando um TC para 5, o ajuste dele é 0.25 a 24. Se eu estiver utilizando um TC para 1, o range dele é 0.05 a 4.8. Então, o TC que a gente está utilizando é um TC de 150 para 5. Então, o passo que a gente vai utilizar vai ser 0.25 a 24. 0.25 a 24.